Estamos aqui no sítio, aqui ó, no pasto. Daí tava andando aqui, quero, quero me atacando aí, fazendo as rasantes, pra ver o que que é, ó, filhotinho de quero, quero, aqui ó, filhotinho tá escondido aqui no meio do pau aqui, mancinho, mancinho, aí ó, olha lá, quero, quero, querendo pular em cima de mim ali, ó, vamos deixar de volta aqui no ninho aqui, colocar ele em volta aqui no lugar que ele tá escondido aqui, ó, olha lá, os pais ali, ó, que é a natureza, né, protegendo os filhotes aqui, ó, só tem um filhote, não sei se tem mais, pode ser que tá escondido em outro lugar aí, só vi esses aqui, ó, mancinho, mancinho, cuidadinho, tá assustado, vou sair daqui na sombra aqui, ó, tá bem protegido aí no meio do pasto aqui, no meio do galho aqui, e lá eu quero, quero, fazendo o maior estadalhaço ali, tentando me espantar, vai lá, já saí de perto, já, já acalmaram um pouquinho.